Olá amigos, começando aqui o Papo de Boteco, não, hoje é o Jornal Papo de Boteco, essa inovação que a gente fez aqui para passar notícias e informações para vocês. Hoje os nossos comentaristas, é, Vini, tudo bom Vini? Boa noite pessoal, tudo ótimo e vocês aí, tudo certinho? Legal, e tomando chá, o nosso amigo João Budega, tudo bom Budega? Boa noite amigos, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem aqui? Isso aí ó, vamos ver aí, daqui a pouquinho vai, deve vir um L10 também falar com a gente aí, mas vamos começar o programa aqui, que é a nossa ideia aqui pessoal que está assistindo com a gente aí, que quer compartilhar, quiser conversar, é de falar um pouquinho sobre o dia a dia, animar um pouco vocês aí, e também dar a oportunidade de todo mundo comentar e participar aqui do programa aqui ó. Por falar em comentar aqui, já está aqui ó, Flávio Alvarez, é lá de Santa Catarina né? Oba, boa noite! Valeu aí Flávio, obrigado pela participação, mas vamos começar hoje, como hoje é um dia especial né? Então eu vou passar a palavra aqui para o Vini, para falar sobre hoje, essa data de hoje que é o dia do enfermeiro, fala aí Vini! É, o pessoal do Papo de Boteco teve essa iniciativa do jornal Papo de Boteco, e nas sugestões de assuntos que a gente vai tratar diariamente ou de vez em quando, espero que diariamente, me foi perguntado um tema para o dia de hoje, e eu acho que um tema bacana para a gente falar hoje é o dia do enfermeiro, porque acho que essa pandemia tem trazido para a gente um novo normal né? Acho que a gente nunca mais vai ser como era antes, e uma das formas bacanas de, uma das mudanças bacanas desse novo normal é nós termos mais, termos dado mais valor a algumas pessoas, algumas profissões são anônimas né? Ou que são menos glamurosas, a enfermagem é uma delas, é de suma importância para a sociedade, e nesse momento é mais do que nunca, porque se tornou a linha de frente, e a linha de frente mesmo né? porque é quem tem ali o primeiro contato, é quem, é quem tem, quem traz ali né, o lenitivo para a dor emocional, e que tá aí no campo de batalha para a questão biológica, enfim, para todos os problemas que a gente tá bombardeado aí de informação, então é, aqui e espero que vocês também valorizemos mais do que nunca, e enfim, eu queria deixar aqui os meus parabéns pelo dia do enfermeiro, a todos os enfermeiros, e que a gente não esqueça disso, e que todos os anos a gente tenha essa valorização ratificada. Então é isso aí, um abração para todos os enfermeiros, e o meu primeiro assunto de hoje é o dia do enfermeiro. Isso aí, eu quero aproveitar também, dar os parabéns aí, eu tenho muitos conhecidos aí que são enfermeiros, ou trabalham na área hospitalar aí, inclusive dar os parabéns aqui, aproveitar para a minha filha Mariana, que tá trabalhando lá no hospital lá em Mogi, tá trabalhando no exame lá do vírus, então é, não podia cair numa data melhor, no meio do que nós estamos passando aí, o dia do enfermeiro, né, para se lembrar, eu vi várias cartuns aí do pessoal fazendo, super-heróis, a Liga dos Amigos, e com os enfermeiros incluídos nessa lista aí, então parabéns aos enfermeiros aí, a todo mundo aí que tá trabalhando nessa pandemia aí. E aí, Budega, alguma coisa para comentar sobre isso? Com certeza, com certeza. O Vini foi bem aí, bem bolado, como disse o Silvio Santos, bem bolado, bem sacado. Eu tenho uma prima que é enfermeira, ela tá no Juazeiro do Norte, não sei se tem o pessoal lá, eu mandei um recadinho aí para eles acompanharem também, não sei se estão acompanhando, alguém do Juazeiro do Norte. E é o pessoal da linha de frente, é o pessoal que tá na reta agora, tá batendo de frente ali e muitas vezes mal assessorado, mal assessorado não, mal amparado no sentido de todos os aspectos de financeiro, psicológico, pressão psicológica, falta de material e além de lidar com vidas, né, tem a questão também de esbarrar com outras situações que nós tivemos aí, que nem adianta comentar agora, que teve questão de agressão, outras coisas, né. Então, vários parabéns aí também para essa turma pessoal aí, que trabalha com amor a profissão, eles trabalham com amor, quando você trabalha com amor, eu acho que deveria ser melhor recompensado, mas aquele que tá lá em cima, Deus, faz essa recompensa, que falta no financeiro, tem por parte divina. Parabéns. Isso aí, o Geraldo Marques tá vindo a gente aí, boa noite pessoal, valeu Geraldo. Valeu, Geraldo. Ô, Budega, vamos falar aí sobre o seu tema aí, o seu assunto aí, ó, fica à vontade aí, fala o que você veio falar aí para a gente aí, qual que é o seu manchete? Então, a minha manchete é a seguinte, o jogador do Barcelona, Arthur, quebra o protocolo. Eu não sou fã de futebol internacional, não acompanho nenhum time, assim, não sou fã, mas chamo atenção a questão da, por que ele quebrou o protocolo no jogo. Os treinos foram liberados lá, né, e aí teve um, tem a La Liga, La Liga é como se fosse a CBF, a Federação Paulista, que organiza lá, e aí eles autorizaram um veículo, já foi identificado, deve ter feito a vistoria, questão de limpeza, higiene e tudo, e ele tinha ido na sexta com a Land Rover, me corrijam se eu falei errado aí, Land Rover, né, falando de ovo, e tal, ok, e tal, e aí deu um problema na bateria, né, faltou cabo, faltou a famosa chupeta lá, e aí ele foi com outro carro, ele foi, se não me engano, com uma Ferrari, coitado, né, eu imagino, depois eu espero o comentário de vocês aí, quem tá nos assistindo pode escrever também aí, pessoal, bastante gente da Vars aí, eu imagino a comparação aí, eu na verdade nem sei que, o senhor Arthur, que time que ele jogou aqui no Brasil, me ajudem também aí, sou leigo no futebol internacional, meu time é o Corinthians, sou leigo no futebol internacional, mas imagino aí no Jaú, o futebol, como que seria a situação, o jogador furou o pneu da bike, da Calói 10 lá, não sei o que, aí o cara não foi de ir, aí teve que ir de patins, ou teve que ir a pé lá pro campo do Jaú, perdeu o busão, sei lá, a Land Rover e a Ferrari, é, achei engraçado, e a questão da chupeta que faltou aí, né, eu acho que se o jogador Arthur tivesse jogado no time aqui de São Paulo, assim, ou, sei lá, tô só, tô supondo, algum time aqui de São Paulo, ele poderia ter o cabo e fazer a chupeta, e não precisaria ter todo esse transtorno, não recebeu nenhuma multa, o Arthur nem a equipe do Barcelona recebeu multa, mas, aí ó, gerou um estresse por uma bobeira, trocou um carro pelo outro, e um carro já tava liberado, deu todo esse estresse, né, e na Varsa, o L10 está nos assistindo aí, pode escrever pra nós, se aconteceu alguma situação nesse sentido, você teve que fazer alguma chupeta pra algum jogador, pegou algum cabo lá, no carro dele, ou teve que fazer, ligar com, vocês estão entendendo, né, a questão que eu tô falando do cabo e tudo, se teve que fazer isso na Varsa aí, ou algum carro do tipo aí, é, isso que eu achei, achei interessante essa notícia. Então, ok, o Buda que você tá falando aí, né, o Flávio aí tá lembrando aí, ó, o Ville também já falou aí, ele jogou no Grêmio, né, lá no Sul, né, e eu acho que o problema é o porquê ter jogado no Sul, porque lá no Sul eu não sei se o pessoal tem essa intimidade aí de fazer essa experiência aí, né, de fazer chupeta lá pra fazer o carro pegar, né, eu nem sei, o Ville que é mais engenheiro aí, que entende do assunto, o meu carro é Fusca, é Cadete, né, carro velho, eu não sei se dá pra fazer uma chupeta numa Range Rover lá num carro desses aí, grandão, assim, dá pra fazer, Ville? Eu não tenho envergadura financeira pra responder essa questão, não faço a mínima ideia. Mas eu acho que é uma coisa interessante, né, o cara não pôde ir em Range Rover, foi de Ferrari pro treino, né, eu fico com dó dele, né, dá uma tristeza de pensar num assunto assim, né, o cara não pôde ir, né. Não, né, desculpa, retornei, voltei, desculpa, acabei nem escutando o que você e o Ville falaram, mas depois eu, e pra quem não sabe, esse programa fica disponível pra depois você compartilhar e assistir novamente aí, eu vou escutar depois o que eu gostei. Tá bom, ô Budega, eu tava falando aqui que ele joga no Sul, jogou no Grêmio lá no Sul, e eu acho que lá no Sul talvez não tenha aptidão de fazer a chupeta, né, e você, eu queria que você pedisse pro seu amigo aí responder pra gente aí, o seu amigo Clodovil, falar como que ele faria pra fazer esse, resolver esse problema. Olha, meu amor, é verdade, barbaridade, tia. Na verdade, queridinho, eu vou falar o que foi pra você, né, aqui, guri, a gente faz chupisco. Não é esse tipo de coisa, queridinho, é chupisco, entendeu, meu amor? Maravilhoso, o cabo é longo. Poderosa, perigosa. Olha, esse aí Budega aqui, ó, que tá louco, hein? Agora vamos passar, ô Vini, você falou pra mim aqui, eu não tô sabendo, eu queria saber que você me desse essa informação aí, como é que tá a pandemia lá em Taiwan, é isso? Como é que tá lá esse negócio aí? Explica pra gente aí. É, então, como os nossos amigos do Papo de Boteco são uns furões, né, sobrou aqui pra nós três mais de um assunto e, enfim, eu sugeri um tema que, diante de tudo que a gente tem vivido, é uma lição, né? Eu tenho um grande amigo que mora em Taiwan já há um ano e Taiwan fica dentro da China, né? Então é um país que conviveu com essa realidade, com esse assunto já há algum tempo. Então, quando aqui chegou esse assunto, eles já estavam mais do que enfrentando, né? E, assim, muito do que a gente ouve sobre essa pandemia, aqui no Brasil, infelizmente, o viés da pandemia, tipo, acaba escorregando pra temas políticos, essas coisas, a gente acaba tendo informações de países que se dão bem, né, na pandemia, souberam bem enfrentar. E, normalmente, esses países são países muito mais desenvolvidos, né? São países mais ricos, tal, não sei o quê. Então, ah, o exemplo da Suécia, o exemplo de Israel, o exemplo do Qatar, o exemplo de Singapura. E, por ser de um grupo de amigos, a gente tem um grupo, inclusive, de WhatsApp, eu acabo sabendo das coisas de Taiwan diariamente, porque é o grupo dos meus melhores amigos, né? E o Mau, que mora lá, compartilhou com a gente a experiência dele durante todo esse tempo. Inclusive, tem um vídeo que depois eu posso compartilhar aí com o Marcelo. Infelizmente, não tem em português, só em inglês. Mas é até intuitivo, dá pra gente pescar as informações sobre esse vídeo, que é justamente a forma como o Taiwan lidou com a pandemia. E Taiwan, enfim, quando a gente vê uma bola de plástico daquela que você dá um bico e ela faz sete vezes efeito antes de chegar no gol, e tá escrito ali Made in Taiwan, certamente ela não foi costurada por um milionário, né? A extrusora do plástico lá não é manipulada por nenhum ricão ou gente de terceiro grau completo. E Taiwan simplesmente fez o que precisava fazer, simplesmente levou a sério, simplesmente colocou a vida humana na frente do resto. E independente de classe social, essas coisas, o país inteiro tomou providências apenas por uma questão de conscientização social. Não precisou ser dado nenhum tipo de pena, não precisou... Foi, inclusive, regulamentado, mas não precisou se fazer uso disso. As pessoas simplesmente tomaram as medidas. Taiwan começou a enfrentar a pandemia em dezembro. Em casos de pandemia e de disseminação em alta velocidade, o timing de início é uma arma mortal contra ou a favor. Então, assim, nós estamos enfrentando isso já com informações de cinco meses. Taiwan estava enfrentando cem informações, né? E eles chegaram no número de 440 casos, se eu não me engano, e sete mortes. Eles já passaram mais de duas semanas zerando novos casos. E durante todo esse tempo, os três filhos, por exemplo, desse meu amigo, não perderam uma aula. Nenhum shopping foi fechado. Então, assim, medidas de segurança foram tomadas. Rodízios. O meu amigo, a equipe de trabalho desse meu amigo, ele é físico, foi dividida em dois. Então, ele, por exemplo, há cinco meses não encontra os colegas que caíram na segunda metade da equipe, justamente para, num caso de contágio, não serem contaminados a equipe inteira e dá para continuar funcionando. Enfim, um baita exemplo cívico, que, ao contrário de tudo que a gente está associando a questões de estrutura, dinheiro, simplesmente não é o caso. Então, a gente falou de Israel, a gente falou de países catários, países que têm muito dinheiro, muita tecnologia. Taiwan deu uma surra nesses países, quem dirá, então, em relação ao Brasil, Estados Unidos, esses que estão aí na ponta da tragédia. Enfim, quem tiver curiosidade, quiser, pode mandar mensagem ou envia o vídeo, ou até mesmo pesquisar, porque, enfim, aqui no Brasil a gente recebe tanto fogo cruzado, todo mundo é muito contra o contraditório. Então, acho que é um exemplo bem bacana de uma forma de consciência cívica e que, enfim, deve ter muito mais enfermeiro lá, sabe? Pelo menos de cabeça e de coração. E eu acho que é um exemplo bem bacana para a gente ter informação como inspiração e como também uma prova de que tem saída, uma prova de que pode ser melhor. É isso aí, ó. O Gesiel da Costa, do ano, boa noite. Está falando que Morro da Resenha está ligado. O Ademir Marques, estou aqui em Águaí assistindo o programa. Valeu, Ademir. E o Geraldo Marques aqui, o Vini, está falando aqui, ó. Não sei se é relevante, mas meu patrão mora em Londres. Desde o dia 14 de março, já tentou vir para o Brasil por quatro vezes. Com a pandemia, não conseguiu vir. E até agora está tentando. Geraldo, eu tenho um amigo meu também, trabalha em navio. Ele ficou muitos dias preso no navio num porto entre a Grécia e a Itália ali. Não sei, agora não me recordo bem onde que era. E ele também teve muito trabalho para mim. Precisou da influência do Itamaraty, que teve que mandar um voo para lá, um avião para poder retirar os brasileiros e ele conseguiu voltar. Então, se ele estava lá desde o 14 de março, eu acho que ele já não tinha conseguido aí, viu? Porque o pessoal aí do Brasil, eu acho que mandou bastante gente lá para retirar, né? E, Vini, parabéns pela informação de Taiwan. Eu não tinha a mínima ideia disso aí, mas cria esperança de que pode melhorar, né? Valeu aí. Maravilha. Vini, em Taiwan, qual que é a língua lá que eles falam? Mandarim. Mandarim. É, bacana, hein? Eu acho que até o mendigo lá fala em mandarim, né? Isso é importante. Será que ele fala em mandarim ou budega? Até você vê como é evoluído, né? Diferença no Brasil, né? Aqui o mendigo fala português, lá o mendigo fala mandarim. O que você fala em mandarim ou budega? Ah, em mandarim eu tenho que pesquisar, mas eu tenho que ver aqui no meu computador aqui, mas é que está sem conexão, mas eu vou pesquisar algumas palavras. O próximo... Se quiser anotar aí para as suas declarações, eu aprendi algumas palavras em mandarim aí, se você quiser anotar. É, pode falar. Eu aprendi cabelo sujo. Cabelo sujo. Minha mãe está passando aqui atrás. Beijão para ela. Um beijão para a dona budega. Dona Maria aqui está... Obrigada, eu mando outro. É, está mandando outro para vocês. É, tomou uns gorau hoje e está... Cabelo sujo é... Shem Shampoon. Não... Ah, mas essa tem que ser para o Marcelo. Tem hemorroida também. Hemorroida. Se você quiser anotar, hemorroida é Kuxai Changi. Kuxai Changi. Hemorroida é interessante, porque não que eu tenha, mas eu conheço um... Tem um amigo meu que tem. Eu não tenho, eu não tenho, mas tem um amigo meu que tem. Eu vou até... Como é que se escreve mesmo? Kuxai Changi, peraí. K-U-C-H-A-I-S-H-A-N-G. Tem também, quando você quiser... Quando você estiver com sede, é... K-U-C-H-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I e não deixaram embarcar. Aí eu também acho, se está doente, não pode vir, né? Imagina aquele ambiente fechado lá, como que ficaria as outras pessoas aí também? Hoje, na China, hoje foi reaberto o parque lá, a Disney que tem lá, tem uma Disney na China. Vocês viram, acompanharam? Foi reaberto hoje de manhã, tinha bastante gente já. Algumas coisas... Em Portugal, as escolas já retornaram, de a par e de a ímpar. É igual o Rodiz aqui em São Paulo, é de a par e de a ímpar. De a par vão os alunos, de a ímpar vão os professores, lá em Portugal. As coisas vão caminhando, as coisas vão caminhando. Vai caminhando, sim. Bem, vou falar uma coisa aqui, o que eu mais soubeu é uma notícia até de ontem, mas que repercutiu muito. Vou falar aqui sobre... Mike Tyson volta a treinar, pessoal. Olha só que coisa, hein? Mike Tyson voltou a treinar pesado aí. E tem rumores que ele vai retornar aos rings, hein? Mike Tyson voltando aos rings aí. E o técnico dele, interessante, que é brasileiro, o Rafael Cordeiro aí, ó. Que tá treinando ele aí pra uma possível volta. Alguns falam que ele pode voltar num outro estilo aí, não ser o boxe, que pode ser um boxe sem luva, tem uma entidade aí que tem. Outros falam do UFC, né? E eu gostei da frase aqui do que o Tyson fez no treino aqui, ó. Deixa eu ler aqui, porque eu não... Tudo é possível quando você é esperto. Treine de forma inteligente e recupere de forma mais inteligente. E eu vou dizer que ficaria muito feliz de ver o Mike Tyson treinando aí. Eu que recentemente vi um documentário falando sobre o Tyson aí, onde ele dizia que... Na verdade, era sobre o Tyson e o Wally. Que ele começou a lutar por causa do Wally e ele queria ser o Wally. E quando ele encontrou o Wally, foi um dos momentos mais felizes da vida dele. E ele ajudou muito o Wally aí depois, aí, com a doença, com tudo aquilo. Então, Mike Tyson volta a treinar e pode botar os Ings. O que vocês acham disso aí, ô? O que você acha, Budega? Você enfrentaria o Mike Tyson agora? Boa noite a todo mundo aí presente aí. Gostaria, primeiramente, de dizer a vocês aí que é essa... Gostei da notícia aí. O Mike Tyson aí é um cara muito ligeiro, muito ligeiro, muito forte. Mas o cara, para lutar com ele, tem que colocar o fone de ouvido, para não ter risco de ser mordido aí por esse cidadão aí que gosta de morder. Você falou aí que ele vai fazer o Wally, o Wally vai fazer diferente. Acho que ele vai morder o nariz de alguém ou a boca, porque as orejas já mordeu aí. Talvez, provavelmente, não vai dar certo, não. Mas é muito bom. Eu vi o treino dele aí. O cara está batendo forte mesmo. Isso está ligeiro mesmo. Infelizmente, eu não estou mais lutando aí. Se eu voltar um dia... E, na verdade, eu vou falar para vocês aí que o sexo, para mim, é igual boxe. O amor se soca, torce a ser socado. Ney, Vini, o que você achou do Tyson aí? Voltar a treinar e, possivelmente, lutar? Em termos de entretenimento, é muito legal, né? Porque traz para o hoje uma nostalgia esportiva, né? De quem gosta de esporte como um todo. Porque alguns esportistas transcendem o esporte, né? Então, o Ruga é um ídolo independente de você gostar de tênis, né? O Jordan, independente de você gostar de basquete e outras, né? Federer, o Tyson. Pelo lado bom ou não bom, ele transcende o esporte. Inclusive, fica até mais fácil de... Mesmo sendo outro esporte, né? Ele ter a mesma audiência, né? Como o Jordan teve no beisebol, por exemplo. Ele realmente... A personalidade dele é um produto que não precisa de um ringue, né? Ele pode, sim, navegar por outras águas aí. E, ainda assim, ele vai chamar muita atenção. Em termos de entretenimento, vai ser bem divertido, curioso. Isso aí, o Silvério Teodoro dando boa noite pra gente aí. Boa noite, Silvério. O Geraldo Marques aqui, ó. Parabéns, Budega. Seu advogado conseguiu a habeas corpus e tirou você do Carandiru de ontem para hoje. É, eu pensei até... Eu gostei, adorei. Foi o Geraldo Marques, né? Que mandou. Eu fiquei até... Vou ter com o Marcelo depois que achei sensacional a sua visão. Eu tava pensando onde colocar uma peruca, colocar um pano de fundo atrás. Aí eu ia falar que você precisa errar ainda o deserto. Aí eu ia mudar até de filme. Então, eu preferi não fazer isso pra não ter aí... É... Não ficar meio duvidoso da situação aí, né? Eu já tenho a fama, né? Daqui a pouco eu posso ser confundido, não por opção. Por maioria de votos, né? Pode ser que... Eu vi o Geraldo falando sério. Não sei se a imagem que rodou do Mike Tyson... Acho que é a mesma que rodou pra todos. Não, eu tenho o cara... O cara que tá treinando com ele lá... Ele dá umas no cara... O cara sai. Você viu? O cara, tipo assim, chega, né? O cara... É brasileiro, né? Ele é brasileiro, né? E com quantos anos... Com quantos anos o... O Mike Tyson tá agora? 53 anos. 53? 53? 53. Tem categoria? Mas tem categoria, não tem... Não é pra questão de... Não, ele vai entrar no normal. Se for lutar, é no normal. Outro que eu vi falando que talvez pudesse voltar a treinar, que tava treinando forte aí, que até foi inspirado pelo Tyson, é o Evander Holyfield. Né? Falou que ele tá querendo voltar a treinar aí, que ele tava querendo voltar e talvez tava até propondo aí uma luta entre Tyson e Holyfield aí, ó. Quem sabe aí via, né? Ou só o Holyfield tá bloqueado, que ele não pode usar máscara, né? É isso, né? É isso, né? Aí o Mike Tyson, quando ele começou a luta, já tá com o sachê de ketchup e mostarda ali do lado, já. Olha quem quer ouvir a bisnaga de ketchup e mostarda, já fica ligeiro que... Olha o L10. Olha quem apareceu aí, ó. Boa noite, amigos. L10. Cheguei agora. Pô, entra aí, L10. Manda, entra aí pra você poder falar com a gente aí, ó. Tá aí o link pra você aí, ó. Você já sabe aí, ó. Será que ele foi socorrer? Ele foi socorrer... Ele foi socorrer... O Arthur. Socorrer o amigo, é. É isso mesmo. Positivo. Para ganhar o que o cara está... Está ganhando para lutar com o Tyson, até eu vou. KKKK. Falou o Geraldo Marques aí, ó. Eu concordo, Geraldo. Você ia no ring com o Tyson ou... Tinha coragem? Pô, tranquilamente, meu. Meu Deus. Eu, se eu entro lá, isso é a luta mais rápida do mundo. Mas tudo bem. Ganhei uma bolsa, né? É. Eu falei assim, ó. Só que o seguinte. A hora que eu entrar no ring, já joga a toalha. Não, já faz... Já faz seguro de vida bacana já, porque vai as duas... É só uma. É um sopro, já era. Ah, é. Ô, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou aqui meio aqui, nessa época aqui, ó. E está meio sossegado aqui, né? Eu quero saber, você tem alguma dica de filme para a gente aí? Até para o internato que está assistindo aí, ó. Tem alguma dica de filme para a gente aí? Opa, meu fluxo de trabalho aqui diminuiu, assim, nível cataratas do Iguaçu para a piscina infantil do condomínio, sabe? Então, deu para assistir bastante coisa. E para quem tiver acesso ao Netflix, aqui em casa, a gente tem uma sugestão bem legal de um filme chamado Milagre da Sela Sete, que é uma produção da Coreia do Sul, que foi refilmada agora por uma tradutora da Turquia. Então, o filme se passa na Turquia, mas é um roteiro original da Coreia do Sul. E que, enfim, para mim, as coisas que mais me atraem, assim, em leitura, em audiovisual, são quebras de paradigma, né? E esse é um filme dentro, é um filme pesado, mas é um filme que vale muito a pena porque vai quebrando paradigmas, né? Você vai vendo formas diferentes, né? De correção do ser humano, né? E, basicamente, a história de uma pessoa limítrofe, né? Um cara com um problema mental que acaba sendo incriminado por um acidente. E aí ele acaba indo para a cadeia e a história se passa aí, né? Do acidente até a pena e aí a estadia dele na cadeia e o desfecho da história. Vale muito a pena, mas, assim, prepara o lenço e assista algumas horas antes de dormir porque é um filme não é leve, mas é muito válido, com conteúdo bem bacana. Esse filme, eu ouvi falar dele aí, eu ouvi falar que é impossível não chorar, né? Que é, como você disse aí, prepara o lenço, né? Já me recomendaram ele e eu não quero chorar ainda. Então, eu estou aqui me segurando para não assistir ainda porque, por enquanto, eu só estou querendo rir. Estou procurando só coisas mais emocionantes. E por falar em rir, chegou o nosso grande amigo L10 aí, chegou para encerrar o programa. E aí, L10, tudo bem? Boa noite, rapaziada. Desculpa o atraso aí, que foi resolver um probleminha aí, mas estou de volta aí na área. Deixa eu tentar aqui, ó. O primeiro assunto aqui do Budega Mordado foi o Arthur, que quebrou o protocolo e foi treinar de Ferrari porque acabou a bateria da Andy Rover dele. Será que é o mesmo problema que aconteceu com você aí? Foi, quase o mesmo. Foi socorrer o amigo aí. Mas você estava com o cabo lá, né? Levou o cabo para ligar a bateria do rapaz? Leveu o cabo para ligar a bateria do rapaz? Leveu o cabo Perfeitamente. Você matou a chata. Deu uma dica boa aí. Eu não assisti ainda esse filme. E eu já chorei bastante esse ano porque assisti o Campeonato Paulista quase que tudo. Então já chorei bastante. Então não quero assistir esse filme, não. Não quero assistir. Deixa esse daí para depois. Mas é muito bom o filme. Muitos amigos meus já assistiram e recomendam que é muito bom. Eu não tive preguiça porque eu fui assistir, mas está legendado no Netflix. Eu tive preguiça de ler. Aí eu deixei. O Geraldo Marques falou aqui. O milagre da Sela 7 foi o habeas corpus que o advogado do Bodega conseguiu hoje tirando o Bodega. Aí é o Vini, nosso advogado aqui que conseguiu. Por isso que ele falou do filme aqui. Já deu duplo sentido que ele foi tirar o Bodega do canal de ontem para fazer o programa. Boa, Geraldo. Mas deu certo, viu? Eu paguei a... Fugiu a palavra aí? Paguei a fiança. Paguei a fiança sem espécie. Paguei a fiança com serviços voluntários. Não vem ao caso comentar agora. Deixa para lá. O mais interessante é a mãe do Bodega passando atrás dele toda hora. Olha que legal. Onde está o Oli, né? Onde está o Oli? Onde está o Oli? Minha mãe é a figura. Tem alguma notícia para dar para nós aí, L10? Qual que é o seu comentário de hoje? Qual que é a sua notícia de hoje? Fala aí. Eu acho que ele não está ouvindo. Eu tenho uma notícia que ele pode dar aqui. Tem uma manchete para ele. No pique! No pique tem uma manchete para ele que eu acho que ele pode comentar para nós. Está escutando aí, Leandro? Ih, congelou. Ele colocou um boneco lá. Chegou atrasado e colocou um painel lá. Colocava lá. Vai falar alguma coisa aí, L10? Ih! Salve, L10! O L10 está na cabine. A gente faz a pergunta e ele só grita sim ou não? Você troca... Mas, olha... É, 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 Leandro. Você troca o bife do velho para o carro para fazer a chupeca. Está vendo a noite. Isso aí? Olha, olha. Está usando... pegou a internet do C9. É, ele faz o... Não pagou a internet. O Nebira pagou ele, mas ele não pagou a internet. L10, comente sobre a aposentadoria do Rubinho Barrichello. Ah, eu tenho uma frase aqui, ó. Antes de falar aqui, ó. O Geraldo Max aqui, ó. Sobre o caso do Tyson lá, ele... Porra, eu apoio da minha mulher e ele não ganho nada. É mais complicado. Mas eu garanto que o que você faz com a sua esposa, você não ia fazer com o Mike Tyson, né? É melhor assim, né? Também tem esse outro lado. E nem com o treinador do Mike Tyson. A não ser que você... Tudo bem. Isso é questão de opinião. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois. Marcelo e Vini. É uma frase dita hoje, vocês têm que falar quem que é. É... Ó, a frase é assim. Com tudo isso que está acontecendo, desejo a todos Feliz Natal. Essa frase, quem disse? Rubinho Barrichello ou Rogério Senna? É bem difícil. Rogério Senna? É, é. Ou pode ser o Rubinho falando do Natal que passou. Se for Rogério Senna, ele é sempre adiantado. É, ficou a dúvida. Mas, porra, eu me enbolei. Bem sacado, bem sacado, bem embolado. A resposta lá. É. Ó, o Michel Nakamura falou, o filme bom era... É, bom, éramos deuses astronautas aqui, ó. Uma sugestão do Michel Nakamura aí, ó. Michel Palmeirense. É, tem uma pergunta aqui que eu acho que é pro Budega. Viu, Budega? Que é o Geraldo Marques, já que ele ama você. A pergunta do Geraldo Marques. Você troca a chupeta por um empurrão no tranco? Ô, louco, isso é pergunta... É bem difícil. É bem embolado, bem sacado, bem sacado, bem embolado. Ó, depende. Depende da chupeta e depende do empurrão, né? Foi um empurrão simples, empurrão de leve, assim, é tudo bem. Né? Mas agora foi um empurrão forte e é melhor a chupeta, né? Falando chupeta... Tá ouvindo a gente aí, L10? Leandro, tá na escuta? Leandro? Travou de novo. Leandro, cadê você? 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 Tô, pode falar... Qual que é a sua notícia, Leandro? Pode falar. Opa! Caiu de novo. Bem, mais alguma notícia para comentar aí? Mais alguma coisa para falar aí, ou, Vini? Não, não. Amanhã estamos de volta. Então, amanhã, nove horas, estaremos de volta aqui com mais um programa. E você, Budega, mais alguma coisa aí? L10 morreu. Não, queria agradecer aí as mensagens, o pessoal que participou. E desculpa a falta de assunto também. Confesso que não me preparei aí para... Não tô bem como nosso advogado, falando sobre Itauã, sobre mandarim, Cuxaixang e tudo mais. não tem aqui. Não tem adicto, não é para mim, é para um amigo meu. É para um amigo meu. Meu fomega é zerado, não tem esse tipo de situação. E muito obrigado aí, oportunidade, um beijo especial a todos que mandaram mensagem, que deram paciência para a gente aí. E parabéns, mais uma vez, pela equipe de enfermagem, do auxiliar, do técnico, de todos, né? Desde o auxiliar até o chefe, da área. Do nível, do máximo até o inicial lá. Todos são importantes. Isso aí, pessoal. Então, Vini, obrigado. Boteca, obrigado. Amanhã estaremos aqui às 21 horas com mais um Jornal Papo de Boteco. Vamos lá. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Abraço.